Fala galerinha, como é que tá? Tudo bem? Olha, no meio de uma trilha sensacional que eu fiz, tava com alguns amigos e aí você vê aparecer cãibra em algumas pessoas. O que é cãibra? É falta de água? Pode ser. Falta de potássio? Pode ser. Falta de oxigênio? Pode ser. Então, atividade física importantíssima pra nossa vida. Boa alimentação, sensacional. Beber sempre bastante água. Vai fazer uma trilha? Leva um Gatoradezinho aí, um isotônico. Olha aí, osmose difusão, auxiliando na entrada de sais minerais nas nossas células. Se ligar aí, impressão osmótica, saber o que é isso. Tem umas aulas aí no Vire Bicho, dá uma olhada. E a alimentação, principalmente. Tem que comer salada, frutas. Agora, você só quer comer pãozinho com Nutella, velho? Faz assim, bota pão, bota Nutella e bota um tomate ou um face também. É, nós estamos juntos, beleza, galera? Abraço, valeu!